É meus amigos, mais uma semana, mais um leak de Mortal Kombat 12 aí que saiu nessa internet maravilhosa nessa semana Muitas pessoas vieram comentar com a gente aqui a respeito disso, nas redes sociais, lá no canal e tudo mais A gente já tinha visto esse vazamento na real, mas a gente não conseguiu gravar por conta do cronograma de gravações que a gente tem feito aqui Jogos que nós estamos jogando e analisando pra poder trazer conteúdo pra vocês, então acabou atrasando um pouquinho esse nosso vídeo Mas tá aqui pessoal, vamos comentar hoje desse leak de Mortal Kombat 12 aqui Passar por cada um dos tópicos, eu vou dar a minha opinião a respeito, falando sobre até mesmo dois bosses diferentes aqui Que o negócio é meio cabuloso, um negócio meio esquisito aqui, cara E hoje eu estou somente só porque o nosso querido Alanis também tá um pouco zoado, como eu fiquei essa semana Quem acompanhou as nossas lives aí tá ligado, a gente falou sobre isso lá Então por favor meus amigos já aproveita aí pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, sem mais delongas galera Vamos lá, eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver esses tópicos desse leak que saiu essa semana E a gente ir discutindo um por um aqui, debatendo a respeito E obviamente eu vou querer saber a opinião de cada um de vocês aí no final desse vídeo, beleza? Vamos lá, ó Primeiro de tudo, nós temos aqui, ó Primeiro tópico na verdade, né? Outro dia, outro vazamento do 4chan e tudo mais que eles colocaram aqui no Reddit Esse link que eu tô aqui é do fórum do Reddit E eles falam aqui o seguinte, pessoal Não deixe as brincadeiras estúpidas dos desenvolvedores enganarem você Mortal Kombat 12 é o próximo lançamento oficial da NetherRealm Studios Aqui na verdade não é nenhum tópico É um cara que postou esse negócio no 4chan Falando pra gente deixar de ser besta porque o próximo jogo é Mortal Kombat 12 sim É aquele negócio que a gente sempre fala, né pessoal? Enquanto a Warner não confirma a parada, é tudo rumor e especulação Embora todos os indícios apontem pra um Mortal Kombat 12 Vamos esperar Vamos lá pro segundo tópico aqui agora que o negócio começa Houve dois projetos arquivados da NetherRealm Studios Desde que o trabalho foi concluído em Mortal Kombat 11 O primeiro é uma nova IP de jogo não luta Que foi temporariamente arquivado por enquanto E o segundo é um jogo Mortal Kombat que foi descartado completamente Embora algumas de suas ideias tenham sido reutilizadas Para o que está atualmente em desenvolvimento Vocês não reparem a tradução que estiver meio ao pé da letra, pessoal Porque eu fiz a tradução do Google Chrome Então ele tá falando aqui que existiram dois projetos Na verdade, um deles ainda existe, né? Que é esse jogo que não é de luta Que a NetherRealm estaria desenvolvendo Isso é uma coisa que a gente já viu acontecendo Já viu o pessoal falando a respeito, né? Os funcionários da NetherRealm há um tempo atrás aí Falando a respeito disso Rolaram rumores aí Pessoal contratando gente pra poder fazer um outro jogo aí Que poderia não ser Mortal Kombat Então esse negócio ainda tá no ar Se isso vai ser real ou não, só o futuro vai dizer Agora, com relação a esse jogo aqui que foi descartado Um segundo jogo de Mortal Kombat Pode ficar curioso poder saber que jogo seria Se isso daqui for verdade mesmo, entendeu? E ainda é comentado que algumas das ideias foram reutilizadas Para o jogo que está atualmente em desenvolvimento Muitos dos leaks que a gente tem visto aí Com relação ao Mortal Kombat 12 Dizem respeito a ele Pegar muita coisa que foi feita no 11 E reaproveitar, refinar, dar aquela melhorada batuta lá Que eles devem fazer, né? Pulando de um jogo pro outro Pelo menos é o que eu espero É o que eu torço pra que aconteça E eles parecem estar utilizando ideias desse jogo Que foi descartado aí Pra integrar esse novo jogo do Mortal Kombat Ideias essas que a gente também não sabe muito bem o que é Porque o cara não comenta aqui E aí, cara? Vamos lá pro próximo tópico aqui, meus amigos A lista será relativamente grande Comparativamente falando Com os seus últimos títulos O plano atual é ter uma lista de lançamento de 31 personagens Incluindo um personagem de pré-venda Que é o comum de acontecer A gente teve lá no Mortal Kombat X o Goro Como personagem de pré-venda No Mortal Kombat 11 foi o Shao Kahn Então no Mortal Kombat 12 aí Se vier mesmo A gente vai ter mais um personagem de pré-venda E eles estão falando aqui Da gente ter um roster já de praticamente 31 personagens Pra começar, rapaz Isso daqui é um número consideravelmente bacana Pra um início de um jogo assim Pra um lançamento de um game Porque nós vamos ter uma boa variedade aí de lutadores Pra gente poder já brincar ali no jogo Sentir como é que é Treinar e tudo mais pros campeonatos Nos casos os pro players aí e tal Eu fico bastante curioso com quem eles vão colocar nesse roster base Tomara que muitos dos que a gente queria no Mortal Kombat 11 Que acabaram não vindo Venham agora no roster base Tipo o Smoke da Vida Reptile O Ermac Entre outros personagens aí Que acabaram não aparecendo nem DLC Pra gente poder curtir nesse jogo delicioso Né meus amigos? Então Acho um bom número de personagens sim Pra poder começar o jogo aí Pra poder dar uma variedade bem boa pra gente Entendeu? Vamos lá pro próximo tópico galera A programação do pós-lançamento também está planejada pra ser relativamente grande Composta por vários lançamentos de conteúdos Que incluirão vários personagens, estágios e pacotes de skins O plano final é encerrar o seu ciclo de vida com uma lista de 50 para mais personagens Ou seja, eles querem fazer de acordo com o que está sendo falado aqui Isso aqui é um leak né Um possível leak Rumor, especulação e tudo mais Eles querem encerrar o jogo com mais de 50 personagens Isso aí me lembra um Armageddon da vida Que eu não lembro exatamente quanto que tinha Mas acho que era por volta de uns 60 Não era pessoal? Vocês me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado Mas é uma quantidade boa de personagens que poder sair Após o lançamento oficial do game Porque é comentado no tópico anterior Que vai ser por volta de uns 30 e poucos personagens 31 personagens pra poder começar E pra poder finalizar com mais de 50 Nossa, vai pra mais de 20 personagens só de conteúdo extra Que eles vão lançar nesse meio tempo Então realmente é uma quantidade bem considerável de conteúdo Que eles estão planejando E vamos ver se isso aqui for real mesmo Como é que vai ser esse planejamento Como ele vai acontecer Se eles vão seguir aquele mesmo esquema de combat pacto Ou se eles vão adotar uma maneira diferente De apresentar e lançar esses personagens pra gente E como foi dito aqui Não serão apenas personagens Estágios e skins também estarão inclusos nesse pacote Então rapaz Se isso aqui for real mesmo A gente vai ter um jogo gigantesco Pra poder acompanhar pelos próximos anos Esperamos que realmente aconteça Porque o Mortal Kombat e eles falaram que ia ter um ano a mais Disseram que foi um ano a mais Mas foi um ano a menos na minha opinião Mas vamos lá pro próximo tópico meus amigos Pra gente poder continuar com esse negócio aqui Deixa eu até descer um pouquinho mais pra gente poder ver É dito que o jogo é mais uma reinicialização Um reboot Mas não uma releitura da trilogia original de Mortal Kombat Como foi em Mortal Kombat de 2011 No caso 9 né Esta nova reinicialização Levará a série em uma direção Completamente nova Em termos de enredo Pois é cara O Ed Boon por muitas vezes A gente já falou diversas vezes aqui no canal também Comentou que o Mortal Kombat 11 Ele chegou ao fim Ele encerrou um ciclo ali da história do Liu Kang E tal daquela linha temporal E aí eles devem seguir por um outro caminho Uma nova linha do tempo Pra gente poder acompanhar uma nova história Entendeu? É realmente um reboot que eles vão fazer Mas eles não vão repetir tudo de novo Igual eles fizeram no 9 Com o Torneio e o Caramba 4 Eles devem seguir aí uma outra linha Esse negócio de torneio acabou ficando meio que batido Imaginem só Passam-se e passam-se anos aí Eles estão sempre rebootando Sempre trazendo torneio Sempre trazendo torneio Sempre trazendo torneio Então o negócio fica meio esquisito Eu acho da hora demais a ideia do torneio Mas eles poderiam implementar isso de uma forma diferente Entendeu? Não precisa começar o reboot Com um torneio da vida As coisas podem ir se desenrolando ali E a treta chegar num nível Cara Que eles falam Então bora resolver esse negócio num torneio E aí rola um torneio de uma forma diferente Entendeu? Com lutas diferentes Participações diferentes Até alianças diferentes Não sei Mas eu acho que seria muito da hora também Se eles fizessem nessa pegada E eu fico muito curioso Para poder saber Que linha temporal eles vão seguir Mas De acordo com a informação De um próximo tópico Que a gente vai ver aqui Parece que a gente tem mais ou menos uma ideia Vamos lá para o próximo tópico Meus amigos Para a gente poder conferir esse negócio aqui Alguns dos personagens mais reconhecíveis De Mortal Kombat Definitivamente serão mantidos Fora da lista De lançamento E salvos para DLC Para garantir altos números de venda Ao lado de personagens convidados De alto nível Ou seja O que eles estão dizendo aqui É que eles vão resguardar Muitos personagens queridos Pela galera Para poder chegar em DLC Justamente Para poder ser um apelo Para a galera Comprar esses conteúdos adicionais Cara E isso daí Por mais que eu entenda Que seja uma estratégia de marketing Estratégia de vendas Dos caras Para poder faturar uma grana boa Porque Pô Eles lançam todos os personagens queridos Aí no roster principal E aí vem a DLC Com os personagens Xim e Fim E aí ninguém compra Então Eu entendo Esse lado Dessa estratégia deles De pegarem personagens queridos E deixá-los para as DLCs Do que trazer todo mundo Direto no roster Mas obviamente No meu desejo Cara Aqui de fã De jogador De Mortal Kombat Eu queria que viessem Todos os nossos queridos personagens Que a gente quer muito ver Já nesse roster principal Ou seja Com base nisso daqui Que está sendo falado Eu até imagino Por exemplo Sei lá mano Um Reptile da vida Que eu acredito que vem no roster base Mas dando um exemplo Ele poderia vir no Combat Pack 1 Como aconteceu com o nosso querido Shinsung Nightwolf Sindel São personagens que são muito fodas Mas que vieram como DLC Eles não integraram o roster base de cara Então realmente Se isso daqui for real Eles devem seguir por esse caminho E aí meus amigos Por fim Mas não menos importante Nós temos mais um aqui E o mais intrigante também Pra gente poder comentar a respeito Que é Mortal Kombat 12 Será o primeiro título da franquia A ter dois chefes diferentes Dependendo de qual final Você alcançar no modo história O Deus do Fogo Liu Kang E o Rei Dragão Onaga De acordo com esse último tópico aqui Teremos o retorno de Onaga Se isso daqui se concretizar E isso é uma coisa Que os fãs Querem muito que aconteça E eu gostaria também De ver acontecendo Que é o retorno Sim do Onaga O Rei Dragão Porque já faz muito tempo Desde o Deception Que a gente não tem Uma aparição do cara E o Armageddon também Que junta a galera Para poder se enfrentar E eu acho que seria Uma história legal De eles explorarem E contarem um pouco mais Para a gente Sobre esse personagem Além de apresentar Uma outra perspectiva Porque não vai ser mais Aquele negócio Da aliança mortal Do Shinsung Com o Quan Chi E aí eles despertam O Rei Dragão E aí junta o Raiden Lá com os dois Poder tentar derrotar O bichão lá E não consegue A gente vai ter Agora à frente O Deus do Fogo Liu Kang Que de acordo com isso daqui Pode ser também Um boss final Do jogo Entendeu? Junto com o Onaga Tudo isso vai ser definido Com base nas nossas escolhas A gente vai enfrentar O Deus do Fogo Liu Kang Ou Onaga Como chefes finais Isso é uma coisa interessante E eu fico muito curioso Poder saber Que rumos Eles vão dar Para a nossa história E o que o Deus do Fogo Liu Kang Vai fazer Que acabou culminando Na gente ter que enfrentá-lo Entendeu? No final do jogo Como um boss Não o próprio Onaga Isso é uma coisa Que eu fico muito curioso Poder saber Se for este rumo Mesmo que eles estão tomando Que se eles souberem fazer Pode ser que se torne Uma história aí Bem interessante Para a gente poder acompanhar E ver um outro lado Ali do Liu Kang E até mesmo do Rei Dragão Que a gente não viu Nos jogos anteriores Mas é isso meus amigos Esses foram todos os tópicos Do último leak Que saiu Do mais recente De Mortal Kombat 12 Espero que vocês tenham curtido Muita coisa Para poder absorver Aqui de informação Muita coisa Para poder matutar Digerir E falar Realmente isso aqui Pode acontecer Isso aqui é meio zoado Meio bizarro Não vai acontecer Deixa aqui embaixo Pessoal agora A opinião de vocês Com relação a isso Entendeu? Sobre os personagens aqui Eu acredito Que se vier um Mortal Kombat 12 Essa pegada De trazer muitos personagens De cara E terminar com mais de 50 Eu acho que isso sim É uma possibilidade Entendeu? Eu acho que seria legal Essa parada da história Aqui de trazer o Rei Dragão Eu curto pra caramba Essa ideia Espero que eles façam isso sim Se vier realmente O Mortal Kombat 12 E fico muito curioso Poder saber Esse negócio do Liu Kang De se tornar também Um chefe final Com base nas suas escolhas O que vai acontecer Nessa história Pra poder chegar nisso aqui Deixa aqui embaixo Suas opiniões Pessoal Eu vou adorar ver De cada um de vocês Não se esqueça Novamente De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Galera Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E vamos pessoal